A CIDADE NO BRASIL Deu piada a ele, porque consegues ficar sempre com a razão. Ai caralho. Fico porque é tenho, fome. Não, ficas porque o João perde. Perde porque? Perde... Comigo de eu ficar mais uma vez com a razão. Ah, bem. Sou até um vovadele. Quando tu falas, se o João eu te responder ele fica com a razão, só que ele não sabe, ele sabe argumentar contra toda a gente, menos contra ti. Perde sempre a razão porque ele gosta de ti. Quando ele não gosta de morcer, ele consegue argumentar muito mais fácil. Mas não estou a jogar com ele, o de todo. Claro que todo. Eu gosto mesmo de ele. Agora está no quarto a fazer burro. Agora está no quarto a fazer burro. Porquê? Já nos chateámos. Porquê? Não por de vista a resposta que ele deu ali dentro. Mas ele está a brincar com a minha cara. Qual a resposta? Vocês são um casal. Mais ou menos. Depois daquilo que nós falámos, Carlos. Depois de toda a conversa que nós tivemos. Ele também está a brincar, ok. Ontem ali na discoteca mandou-me escolher ou ele ou o jogo. Quando? Então? Virou-se para mim ou eu ou o jogo. Claro. Está bem, ok. E agora faz o que faz? E tu esquece o quê? Eu escolhi os dois. Disse que vou ficar com ele e nós jogámos juntos. Então ele respondeu ao jogo. Jogámos juntos. Então ele respondeu ao jogo. Fizemos um casal. Foi o que combinámos. Ficamos juntos e jogámos juntos. Se não, já andámos a negoar mais um ao outro. Claro. Então é caso para... Diga-se que baguou, ok? Foi só o... Foi só o disso que não era o casal. Mas toda a gente sabe se o seu casal até ele próprio o sabe. E é por isso é que ele diz mais ou menos. Então ele sai-se com respostas. Foda-se. Foda-se. Eu sei que o que falo pessoalmente com o Edu é que sei aquilo que ele me diz. Se eu fico chateada é porque tenho razão para ficar. Bem, eu já estou feliz. A Francisco já mandou um beijo. Agora parta-te bem. Eu parto-me sempre bem. Tenho de portar até hoje. Tenho de portar.